Deve ser perguntinha. Tempo para o contra-relógio. Um minuto das perguntas. Não, por acaso não, são 36 segundos. 36? Se quiser ganhar. Vou ganhar um joker. Pode ser uma... Isto é todas as semanas, é um prémio diferente. Esta semana pode ser uma garrafa de mosquetel. Sim, exatamente. Outra vez. Outra vez. Ah, já foi. Já foi, já foi. Uma garrafa de mosquetel? Não. É? É, porque não. Se é da região e do pinhão, tem que... Não, olha, na semana passada a gente disse aqui que nós não somos nem do pinhão, nem da Lijó. Tinha que ser um bolo borrachado. Somos do Douro. Tinha que ser um bolo borrachado. Está bem, emborracha-se com o bolo e a seguir vai ao mosquetel. Está? Está. Estás pronto? Estou pronto. Eu? É uma falda a que tenho que estar. É lá que vai responder. Uma falda a estar. Banda favorita do Sons do Parque. JP Vimani. Edição favorita do Sons do Parque. Melhora sempre o que está por vir. 2022. Projeto cultural que ainda quer fazer. Trabalhar com a comunidade. E social. Trabalhar com... Dar mais apoio aos nossos idosos ao nível da animação sociocultural. Momento mais difícil na vida política. Até ao momento. Provavelmente foi um momento a nível social, mas eu escusava-me a contá-lo. E o mais feliz. Também é sempre o último que nos recordámos foi a semana passada com a aprovação de um projeto que vai ser estruturante para o Conselho da Lijó. Sons no Parque ou Rock in Rio? Sons no Parque. Se pudesse, o que é que mudava na região? A capacidade de retermos e atrairmos talento para cá. Mais. Precisamos de mais. Precisamos de ter esta capacidade. Lugar favorito no Douro. Lugar favorito no Douro. Comida do Arte Caralho. O que é que faz feliz? Viver. Minuto e quinze. Está dentro da média. Foi mais rápido que eu, por isso está tudo bem. Sim, toda a gente é mais rápido que eu estou agora. Não. Não.